Meu irmão, se levanta. Meu irmão. O quê? Ah, não. Estou dormindo. Não é perigoso quando você dorme. Você pode me mostrar um documento? Um documento? Tem um problema de novo em dia. Você tem um contato? O que é isso? O que é isso? Não... não tem... Não tem... Não tem... Não tem nada de ver... Não tem nada de ver... Como você pode? Você vai para o seu trabalho? Você está me preocupando agora, então... Não tem nada de ver... Vamos lá. 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 Vamos lá.